2 horas depois Atende Kelly, atende o celular Pelo amor de Deus Kelly, aonde você está? Nossa amor, por que você está toda brava? A gente saiu para o shopping para dar uma desestressada, para dar uma relaxada e você está toda estranha? Tem 2 horas que eu estou rodando nesse shopping procurando você, Kelly, cadê você? Adivinha só amor Kelly, eu não estou de brincadeira, aonde você está? Sabe aquela ótica que tem aquele raipã que você está doida para ganhar? Ai meu amor, claro que eu sei Então amor, eu estou no bar aqui em frente tomando a cervejinha, corre para cá que eu te pago a coca E aí galera, quem é a senhora do vídeo? Bacana? Olha só, agora a gente está com o casal parafuso solto, uma novidade para vocês né amor? Isso aí, mas lembrando que ainda vai ter o Mano Doido tá? Com certeza, o Mano Doido ainda está nos vídeos, os personagens, o Valentão, o Tchão, a Belinha, a Suzana Vai estar tudo nos vídeos, tá? Então podem ficar tranquilos A gente só mudou o nome para casal parafuso solto porque a gente vai aparecer mais Não vai focar tanto no Mano Doido Mas o Mano Doido, sempre que a gente tiver uma piada, uma história para fazer com ele, a gente vai fazer Com certeza Então valeu, fiquem com Deus Um beijo